Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem? Hoje é sábado e eu vou estar dando uma geral aqui na minha cozinha, né? Como vocês já perceberam, estou aqui na minha cozinha, né? Mais uma vez Vou estar limpando minha geladeira, que está uma bagunça Ontem coloquei ela para descongelar e ela descongelou só na madrugada, eu acho Porque demorou bastante, estava parecendo o polo norte E vou estar dando uma geral aqui na louça, né? Minha pia está lotada de louça Aí eu vou mostrando aí para vocês um pouco da minha rotina do sábado aqui na cozinha, né? Então, sem mais delongas, bora lá para o vídeo Vou mostrar para vocês agora como que está a bagunça aqui Como eu falei para vocês, né? Ontem eu descongelei a geladeira Esse negócio aqui já é dela mesmo, depois eu vou estar limpando Aí está assim, olha, muito bagunçado, principalmente a gaveta Ali escorreu água ontem, né? Do gelo Aí tem aquele vidro lá, né? De molho Tem uma abóbora e batata doce Aqui na porta tem um molho, um creme de leite e uma manteiga Aí está assim Ela só tem essa partinha aqui Preciso de uma geladeira nova urgente E ali está meu fogão, né? Bagunçado também Depois eu vou mostrar para vocês eu limpando E para cá está a louça Aqui a louça limpa, né? Que eu lavei e não guardei E de cá as louças sujas, né? Que eu tenho que dar uma lavada Mas aí vocês vão acompanhando aí comigo Tá certo? Aí eu não tenho detergente, né? Que eu costumo limpar com detergente Vou limpar com sabão em barra mesmo E vamos lá O importante é limpar, né? Vou começar aqui pelo congelador Vou limpar aqui com a buchinha mesmo de louça Misturando todas as partes, né? Vamos ver se eu chego um pouquinho mais pra frente Tempação false Otra coisa Vamos ver se eu deixo aqui E aí E aí a porta né, tudo com sabão em barra e teca, fica bem limpinho também né aí eu vou tá limpando aqui, não gosto muito de limpar a geladeira por conta da bagunça que faz né, descongelar, cai água pra todo lado, aí já tem que lavar o chão da cozinha, é mais trabalho mas até que Deus abençoe outra né, geladeira, gelo seco, nós vamos lá nessa aqui mesmo que tá uma benção né, graças a Deus tem essa aqui, mas dá um trabalhinho então vou pausar o vídeo pessoal, vou pegar o pano ali pra passar e já volto com vocês então O que é isso? Então, meninas, terminei aqui, ó, de organizar a geladeira, tá tudo limpinha. Agora eu tô, lavei o chão, né, da cozinha, não mostrei pra vocês como é que tava. Limpei o fogão, tô fazendo aqui o feijão e ali naquela panela ali é o arroz, né, que já tá pronto. Aí virando pra cá, tem a mesinha, né, tá organizada. Aí tem a pia, lavei a louça, só falta guardar agora. E ficou assim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curta, compartilhe, deixe seu like e tchau, tchau, fiquem todos com Deus. Aqui tem uma tartaruga, um gato, o Sérgio aqui arrumando a porta. Aí limpei aqui fora também, não mostrei pra vocês. Tô lavando roupa. E agora sim, vou finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, deixe seu like e tchau, tchau.